Vai controlar ele pelo celular Na rua, direto aí, parecendo um mousepad aí pela rua Então aqui, temos três botão caça E além disso, tem vários efeitos que você pode colocar aqui, ó Salve, galera! Salve! Seja bem-vindo ao nosso canal AutoMood Hoje vamos estar fazendo um vídeo atualizando o vídeo anterior que a gente tinha feito no Corsa E agora é bem melhor, com mais detalhes para vocês também Que hoje é mais um projeto do nosso canal aí Então vamos estar trazendo agora para vocês Uma atualização do nosso vídeo do Neon Daquela moda antiga lá que está voltando aí Agora que está colocando bastante nos carros Mas esse vídeo nós vamos estar trazendo com o Neon maior e com mais detalhes E lembrando, se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve aí no nosso canal Ativa as notificações que toda quinta-feira tem vídeo novo aí dos nossos projetos aí Então para você acompanhar, tem que estar com as notificações ativadas E com o like também Então já fica aí até o final do vídeo para também não perder nenhum detalhe Aí galera, esse aqui é o Neon que a gente comprou Então aqui ó, a gente dizia com quatro barras São duas de 120, duas de 90 centímetros Essa aqui é até a melhor equipe que a gente instalou no Prisma Olha, é mais reforçada A gente comprou no AliExpress Finalzinho dela aqui ó Deixa eu ver se eu posso focalizar Olha, aqui não está focalizando não Mas aí ó, bem mais fechadinho A distribuição dela é muito top, tá bom? Aqui no kitzinho, ele vem as enforca-gata que vem bastante Para você instalar no seu carro aí Então, o carro hatch aqui não vai precisar fazer extensão Quando você pega um carro sedã, pode ser que precise, tá bom? A gente vai utilizar aqui Parafusos autobrocantes, tá bom? Então aqui, a gente vai utilizar Aqui é a medida que você que vai escolher lá, na verdade Aí eu nem lembro qual foi essa medida aqui Sei que ela é o grano suficiente para Para estar perfurando lá e sobrando espaço lá um pouquinho Tá bom? E por último, uma cantoneira Tá bom? Que a cantoneira você vai colocar na lateral aqui do carro Justamente para fixar legal Onde vai fixar ela, a gente já vai mostrar Ela não está na medida certa A gente só cortou ela no meio, assim na mão mesmo Agora a gente vai fazer a medidinha Para saber quantos metros Qual a medida certa Vocês vão ter que cortar aqui Vai ficar legalzinho ali no seu carro Que tem os pontos certos de encaixe Que tem os pontos certos de encaixe E aí Que tem os pontos certos de encaixe E aí Ó, vou estar mostrando aqui pra vocês o que vamos estar fazendo pra estar passando os LEDs pra debaixo do carro. Nós já mostramos nos nossos vídeos aí no canal, mas nós passamos de novo pra vocês. Eu vou passar ele por baixo do carpete e por cima dessa... 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 dessa almofada aqui, ó. Tem uma almofada aqui fora, isso aqui, né? É, tapete... tapete de espuma, é? Tá valendo, bora lá. Pô, de novo. Eu vou estar passando ele aqui por baixo do carpete aqui e por cima desse tapete de espuma aqui, ó. Debaixo do carpete desse tapete, o carro tem aquele tampão de borracha. O que que eu fiz? Eu retirei um. O tampão de vedação, né? Pra não pegar enchente e entrar água no carro. Eu acabei retirando um deles pra estar passando os LEDs lá. Aí eu vou passar eles aqui, ó. E lembrando, o que eu vou fazer? Eu vou passar três LEDs pelo lado esquerdo e um LED pelo lado direito. Que é o LED lateral do lado direito ali. E aqui eu vou fazer tanta função da frente, a traseira e a lateral. Por que que eu tô passando um LED só pelo lado direito e por cima? Por conta do escapamento. Senão eu teria de passar ele muito próximo do escapamento e correria o risco de queimar. Correria não, né? Óbvio, ia queimar. Então vamos estar passando aqui, ó. Vou passar um de cada vez, senão você vai se embaralhar todo que nem eu tô me embaralhando aqui, ó. Vamos aí. Deixa eu achar aqui onde eu tô. Beleza. Peguei aqui os dois LEDs maiores. Ó. Os dois LEDs menor. Que é o dianteiro e o traseiro. Vou passar ele aqui. Uma super dica. Se você for fazer isso, retire os bancos, retire o carpete e retire esse tapete. Como no meu aqui eu já tenho um furo ali já exato e já tinha esse LED, Então pra mim ficou mais fácil. Mas se você for fazer pela primeira vez, Eu te aconselho você tá tirando tudo, Colocar os LEDs, Depois coloca o tapete de espuma e o tapete por cima, Pra ficar bem mais fácil. Porque esse aqui é... E aí pessoal, esse aqui é o tampão lá, ó. Sai ele na parte... Sai aqui na parte de baixo. Vai só ser empurrando aqui. Porque aqui é uma borrachinha que tem, que você tem que remover ela depois. Aliás, depois não. Antes. E aí vai puxando a enfiação até dar o limite lá em cima. Dá pra não puxar na empolgação aí, puxando o fio tudo, não vai ter que repassar tudo esse fio. Aí galera, agora a gente vai tá fazendo aqui a instalação das cantoneiras, Pela parte de dentro, tá bom? Esse lateralzinho aqui do carro, ó. Assim. Pela parte de dentro, ele tem uns furios ali que você pode usar como referência ou não. Tá bom? Pode furar aí. A gente vai usar três parafusos aqui autobrocantes. Fazer a furação e a furação de dentro para fora. Aí ó, pra vocês verem como é que ficou. Ó, a gente deslizou aqui, ó. Abaixo pra cima. Você pode deslizar aqui no meu, o prismo eu usei de fora pra dentro. Tá bom? A gente falou que ia usar de dentro para fora, mas a gente mudou aqui. A instalação. Toda a furação ficou retinha. Até o final lá. Até o final não, né? Tá quase. Então, a gente vai lá no outro agora. E aplicar o neon aí. Tem a parte da frente também que a gente vai dar algumas dicas de instalação aí também. Ó, aqui eu vou tá fazendo o que agora pra fazer a ligação dele? Vou tá utilizando aqui dois fio vermelho, na cor vermelha. Um eu vou passar energia positiva. Vai alimentar essa ponta. Passar pelo botão e sair pra essa ponta que vai alimentar ele aqui. Por que que eu tô catando o som? Porque o meu som, ele é ligado no via 30. Ele é positivo direto. Então, se eu estiver em algum evento ou algo do tipo, e quiser tá ligando ele, eu ligo ele, deixo ele sozinho lá. Com o carro fechado, piscando à vontade lá. Vou catar, então, ele aqui. Vermelho, né? Também. E vou ligar no som. Aqui. Dá pra usar o termo retrátil também, só que eu gosto de usar a fita isolante que eu beijo com bastante modificação aqui. Então, é um tiro e coloca, tiro e coloca. Vamos usar o termo retrátil pra coisas definitivas. E o negativo do chicote aqui, vocês ligam direto no negativo também do som. Ele não precisa fazer essa ponte que eu acabei de fazer aí com positivo. Aqui. Aqui. Pronto. Agora, isola. E a cereja do bolo, do botão que nós vamos utilizar. Caça. Vamos estar agora ligando aqui. Um deste lado, o outro deste lado. Os botão caça, quando eles estão pra baixo, eles estão desligados. Você liga eles aqui. Você é muito bista, Caio. Voltando. Falhou, falhou. Voltando. Galera, testando. Vamos tentar de novo. Foi. Foi. Tinha dado um bug aí, monstro aí, mas enfim. Ele demorou um tempo pra ligar, mas agora ligou. Bacana. Aqui ele já desliga, né? Você baixa a tampa e ele já desliga automaticamente. Colocou pra cima, ó. Colocou pra cima, já era. Ficou bala. Fica chique ou não fica, galera? Um botãozinho desse aqui, pra você fazer as modificações do seu carro. Aí, aqui tá essa caixinha aqui, né? Pelo LED ali de baixo. Joga ela lá no fundo, lá, ó. Lá, onde não vai atrapalhar ninguém. Um detalhe pra vocês saberem aí, gente. Essa caixinha, ela tem um QR Code. Não sei se vocês conseguem ver ali. Deixa eu ver se vocês conseguem mostrar ali, ó. O que eu vou esquecendo de falar ali antes. Mas ela tem um QR Code. Você vai colocar a câmera do seu celular, que ela tem um aplicativo específico pra você usar com esse... Com esse LED. Ele não tem controle, tá, galera? Ele é diferente dos outros modelos. Esse daí já não vai controle. A gente vai mostrar aí com detalhes. Assim que a gente terminar de fazer esses encaixes aqui, a gente vai mostrar ele testando aí com o celular. E passando mais detalhes aí pra vocês. Então, não esquece. Deixa o seu like aí também, se você tá curtindo aí nossos vídeos. Quer acompanhar os próximos vídeos aí, dos próximos projetos aí também. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Batemos a meta de 6 mil inscritos aí. Obrigadão a todos. Gratidão a cada inscrito nosso aí, que nos apoia. E rumo aos 10K, hein? Será que até o final do ano que você tem que chegar nesse 10K? Pessoal, a gente já terminou aqui a instalação. A gente já vai ver como é que ficou o resultado ali, tá bom? Antes disso, quero só passar algumas informações pra vocês. Muita gente perguntou aí nos últimos vídeos que a gente fez de Neon, referente se é... Se não é proibido instalar Neon no seu carro. Bom, proibido é, tá bom? Que é a alteração de iluminação, ok? Então, legalização dessas coisas hoje não tem mais. Ligação de LED não tem mais. A gente espera que volte a legalizar o LED. A alteração de iluminação, tá bom? Mas isso, por enquanto, é proibido. Mas vai do bom senso. Você não vai ligar o Neon aqui, como a gente faz aqui. Também não vai sair na rua, direto aí, parecendo um mousepad aí pela rua, tá bom? Isso aqui é uma coisa que a gente faz pra eventos. Levar no evento, não é uma graça. Por isso que tem um botão até independente que a gente instalou. Pra você ligar ele, desligar a hora que quiser, tudo bem? Isso aqui é pra dar um incremento. Então, aí vai do seu bom senso de utilizar esse tipo de modificação. Neon não é permitido, ok? Então, caso tenha essa dúvida, não é permitido. Mas, vai do bom senso de você utilizar ele. Agora, vamos lá pra dentro, ver como é que ficou a instalação. Bom, aqui foi a instalação como que ela ficou. Botões do caça aqui. Então, a gente fez a instalação. Calma aí, deixa eu ligar o outro pack. Aí, pessoal. Aqui é como ficou a instalação dos botões. Então, aqui. Temos três botões caça. Aqui, a gente fez uma coisa porque é mais tuning, tá bom? Calma, curte essa parte aí desses botões. E eu também, a partir de mim, gostei bastante. O que você achou aí? Comenta aí. E deixa o seu like também, não esquece disso. É importante pra que a gente consiga trazer mais ideias dos projetos pra vocês. aqui, então aqui, ó. Puxou um, já liga o botãozinho aqui, é o neon interno, tá bom? Instalação, a gente tem vídeo aí de como instalar. Ó, dá uns neonzinhos aqui. E ele vem com controle remoto. Deixa eu ver se eu acho aqui o controle. Opa. Cadê o controle se perdeu aqui, ó. Cheguei aqui o controle. Esse neon aqui, ele tem o controle aqui de... Porque é interno, fica mais fácil você mexer. Ó, escolhe aqui a cor. Tranquilo. Tudo bem? Então, desliga ele aqui, ó. Desceu aqui esse aqui, já desliga. E esse aqui... Neon externo. Só que neon externo tem um detalhe bem legal. Deixa eu pegar aqui o controle. O controle é esse aqui, ó. Celular. Vai controlar ele pelo celular. Saca só. Ligar aqui o Bluetooth. Vamos lá, a gente vai ter ligado isso aqui antes. Vou dar um pausa ali no vídeo pra adiantar aqui a conexão. Aí, galera. O aplicativo que a gente vai estar utilizando aqui é o LED BLEE. Acho que é isso. Conúncia. Ele normalmente vem com... Deixa eu ver, foca aí. Foca aí, filho. Não focou. Aí, ó. Ele vem em um QR Code, como a gente falou. Aí você coloca o QR Code lá e já vai direto pro aplicativo. Já precisa ir pra instalação. Tudo bem? Então, aqui, ó. Tá desativado, ó. Tudo contrário pelo... Bluetooth. Ó. Ligou. Posso escolher aqui a cor. Ó. Fica bem iluminado. É que aqui, como é piso ali, ele reflete. Mas, ó. Se pegar assim de lado. Fica show de bola. Par de trás, um jogotão lá atrás do caso do escapamento. Aí já tem aqui, ó. Vou apagar a luz aqui. Fica melhor pra vocês verem. Vai ficar ruim a imagem, né? Vai ficar estourando, mas... Pelo menos vocês terão a noção. Aí, ó. Então, ó. Agora ficou invocado, hein? E a cor... Deixa eu desbloquear aqui o celular novamente. Ó, o vermelhão aí. E além disso, tem vários efeitos aqui. Você pode colocar aqui, ó. Gradiente. Você vai escolhendo aqui o efeito, ó. Ele vai mudando. E é aquilo, gente. É uma coisa que é barata. A gente pagou uma média de... 150. Acho que nem isso, se bobear. A gente vai colocar o link na descrição desse item aí. Quem quiser comprar, foi importação. Beleza? Eu vou tirar vocês com alguns takes aí. Do neãozinho instalado, hein? Obrigadão a todos por terem participado aí até hoje no nosso canal. Nos ajudando aí. Seu like, comentário, tudo isso é graças a vocês. E a gente quer melhorar cada vez mais projetos. Seu like, comentário, tudo isso é graças a vocês. Seu like, comentário, tudo isso é graças a vocês.